Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Boba eu faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha eu faço pouco, fingo que não é comigo Mas introduções sou o herói que te salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Quai, seu app de vídeos curtos Disse que aqui mais nada é de graça, nada é de coração Vamos num tal de toma de lá da cá Minha nega eu pago pra ver Ver por debaixo o osso do agulho Disse que aqui mais nada tem troco Tudo que vai não vem Perdem bodoque, facão, corneta, quebra a defesa Minha nega falou que o trem tá feio é bem por aqui Meu pacão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oh, iá Meu pacão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio Ia, iê, iá, oh, iá Quai, seu app de vídeos curtos